Dizem minha mãe Que me tomo o coração Que cuidados, que canseiros Que portas aparriadas Ai senhora, que há lá fora Que nos tem aqui cercados Que malas artes se escondem Sob uma ceia comprida O que há dentro de mim Que me faz correr assim Como que um perigo de vida Que cuidados, que canseiros Que portas aparriadas Ai senhora, que há lá fora Que nos tem aqui cercadas Dizem minha mãe, contem-me Penas de amor o que são Se são penas de penar Se nos levantam no ar Como as guerras de um falcão Que cuidados, que canseiros Que portas aparriadas Ai senhora, que há lá fora Que nos tem aqui cercadas Se há um beco sem saída Onde fica a sua entrada Oh mãe, contem-me um segredo Que eu nem sei se tenho medo Ouço tremor Ouço tremor de apressada Que cuidados, que canseiros Que portas aparriadas Ai senhora, que há lá fora Que nos tem aqui cercadas Ouço tremor de apressada Ouço tremor de apressada Que nos tem aqui cercadas Que nos tem aqui cercadas Ouço tremor de apressada Ouço tremor de apressada Ouço tremor de apressada Ouço tremor de apressada Ouço tremor de apressada